Do dia de sol, e você é o nosso convidado. Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro pra comentar o jogo. E que jogão das finais do Champions temos hoje. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. Areola é o goleiro. Van Dijk entra com... Sterling, pra fazer! Calvote preciso, a bola tá viva ainda. Olha só, pra fazer! Salva o goleiro, era perigosa! Chegou, pra fazer! Gol! Som de ser! Foi isso! Gol!